Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do sol, aleluia do tipo de homens Hoje é um dia do tipo de homens Aplausos 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 E só com o que eu quero te dar E só com o que eu quero te dar E só com o que eu quero te dar